Bom, vamos lá. O pessoal da TV Bahia pediu pra falar sobre o Dia do Nordestino com você. São 13% dos jogadores na Série A que disputaram o Campeonato Oriundos do Nordeste, né? Qual é a tua opinião a respeito disso? Você acha que tem espaço pra mais jogadores daqui? Você também já foi homenageado na sua cidade, né? Lá em Canaúba. O que você pode falar sobre a honra de ser um nordestino disputando a Série A e se poderiam ter mais? Cara, sem dúvida, né? Acho que fico honrado em estar representando o povo nordestino, com certeza. Cabe muito mais, né? Então, como eu falei, fico feliz em estar representando eles e espero que possa aparecer mais. Aí, eu queria que você falasse desse momento do Flamengo, né? Esses dois jogos com o Felipe Luiz, duas vitórias. Queria que você falasse como tem sido esse trabalho com ele. Também pros laterais, a gente vê que os laterais também têm chegado bastante, feito gols. Queria que você falasse como que tá o time e também a participação dos laterais. A gente fica feliz, né? De estar conseguindo voltar ao rumo da vitória, né? O que é muito importante pra gente, principalmente pro grupo. Então, a gente vem tentando entender o jogo do Felipe, o que ele quer. Então, a gente vem trabalhando muito, não só na parte do campo, né? Que tem muito pouco tempo, mas na parte do vídeo. Então, a gente fica feliz, ainda tá conseguindo mais uma vitória. Agora, é descansar, ver o que a gente tem pra corrigir, pra voltar depois da data FIFA mais forte. Felipe, não. Aí, o primeiro gol foi marcado pro lateral esquerdo, né? O Alex sabe. E o segundo gol também pro lateral esquerdo. Aí, a gente brincou, só que a gente brincou na gente. Só para o gol do lateral esquerdo. E você olha pro banco, tem um ex-lateral esquerdo, né? Como é que é trabalhar com o Felipe Luiz? Ele até meio pouco tempo atrás estava ali atuando com vocês e agora está comandando vocês. Cara, o Felipe é um ídolo pra mim, né? Eu tive a honra de poder participar de treinos, de jogos com ele. É um cara que é exemplo não só fora de campo, mas dentro de campo também. E hoje a gente está tendo a honra de ser comandado por ele. Então, a gente tenta procurar ouvir ele, que é um cara que é muito inteligente. É sempre o melhor pra cada jogador. E quem jogar, eu ou o Alex Sandro, a gente vai procurar ajudar a equipe. O importante é dar conta do recado e a gente está conseguindo o rumo das vitórias. Aqui, ó, mais duas. Mauro, Sidão, acabou. Primeiramente, aí, então, parabéns pelo gol aí, pela atuação. E como vocês, jogadores, estão lidando, né? Independente de qualquer comparação, mas essa chegada do Felipe e Luiz, no sentido de retomarem a confiança nessas duas competições que restam à Copa do Brasil. O Flamengo já tem uma vantagem. No Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo se encontra distante do líder Botafogo, mas ainda com chances matemáticas de chegar ao título. Cara, a gente ficou bastante triste pela eliminação. Então, quando teve a troca do treinador, a gente sabia que, apesar que tinha poucos dias de treino, a gente tinha que conseguir a vitória, até pra dar confiança pra gente na sequência da temporada. Então, a gente tem um título pra disputar na Copa do Brasil. E do Brasileiro é o que a gente vem começando, a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente conseguindo a nossa vitória no jogo a jogo e, na frente do campeonato, a gente vai ver se vai poder disputar mais um título ou se buscar a vaga na Libertadores. Como eu falei, é pensar jogo a jogo, de recorrer do campeonato, vai falar pro sim. Última pergunta. Como vocês têm visto a diferença dos treinamentos, do dia-a-dia, do Tite pro Felipe? O Felipe fala muito de motivar os jogadores também, de dar um gás de ânimo pros jogadores. Como vocês têm visto essa diferença que era com o Tite, agora pro Felipe? Cara, o Tite é um cara sem palavras, né? Foi campeão onde passou. Infelizmente, não acabou dando certo. A gente sabe que o futebol é assim, né? Então, tô aqui pra dar um abraço pro Tite também. E, como eu falei, cara, o Felipe, apesar de estar começando agora, é um cara muito inteligente, né? Procura deixar claras as suas ideias pra gente conseguir fazer dentro de campo. A gente fica feliz de estar conseguindo fazer isso e estar conseguindo a vitória. Agora é descansar, ver o que a gente tem pra corrigir e pra voltar mais forte. Ele pega mais no pé do lateral esquerdo ou é mais tranquilo? Ele procura ajudar todos, né? Mas, claro que ele conversa bastante, né? Porque já jogou ali na posição, então ele tenta motivar todos a fazer um bom desempenho e conseguir a vitória. Muito obrigado. Obrigado.